Fala galera, beleza pura? Hoje eu vou mais um vídeo top, vou mostrar pra vocês uma turbina pra quem quer economizar. Quer turbinar o carro, não quer gastar grana? Pera aí, vem assistir o vídeo. Aquele barulho assim, que você passa na frente da escola, dá um rolezinho, todo mundo não entende nada. Então a gente vai instalar e mostrar pra vocês, tá afim de pôr um turbão? Vou mostrar pra vocês, vou mostrar um pouco do carro antes. E aí, Bidu, esconde a cereja aqui, esconde, 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 esconde. Vamos mostrar o goleto aí, ó. Golzão, ponto 016. Instalar um brinquedinho aqui diferente, diferente. Você que gostou, enfim, deixa seus comentários aí, deixa suas opiniões. Vou mostrar um pouquinho dos brinquedos que tem aqui na loja. Então aqui, vamos mostrar um brinquedão aqui, né? E tá vendo isso aqui, ó? Esses negócios de turbininha, é isso aqui, ó. Isso aqui é fraquinho, ó. Isso aqui, esquece. Não, Marcão, o que você acha? Ali é turbina de verdade, não é não? Ô, rapaz. Eletricidade é vida. Tô boiando aqui, velho. Ó a fuquinha aí, ó. Vamos falar um sonzinho. Olha essa fuca, mano. Olha que coisa linda. Isso aqui é chevetinha? Chevetinha, tração traseira turbo? Que isso aqui? Essas turbininhas aqui não é nada pra aquela turbina gigante que a gente vai colocar ali. O que você acha da turbina eletrônica? Isso aí é louco, mano. O bagulho é doido, mano. É tops, é tops. É tops, é tops. O cara já tá fazendo maldade aqui, colocando as rodas. E aí, senhor Mauro? Prime Ford? Olha a sonzera aqui, ó. Mas bora falar da turbinona. Mostra aí, Bidu. Ó, galera. Isso aqui é potência, mano. 3,5 kg de pressão, irmão. Jesus, amor. Ó, Turbocenters Motor Power. Turb eletrics. Eletrics, tio. Pô, Deus. Aqui vem 2,5 kg de pressão e Tesla mandou um abraço. Chama. É louco. E vamos lá. Aqui tá a turbininha. Aí você vai ligar a alimentação positivo, negativo. Vem esse botãozinho aqui, ó. Como se fosse uma mola. Aí você pode pôr no pedal. Chama no barulhão. Ó, galerinha. Agora aqui a turbina já tá fixada. Já passamos o corrugado. Duzinho. Deu? Dá uma partida aí. Vem ligação. E aperta o botãozão lá pra não ficar. Como é que é? Vai. E aí? E é isso aí, galera. Encerrou mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like aí e deixa o comentário. Pode se inscrever, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.